Bom, eu na verdade estou solto só, porque ainda corre o processo e o grande processo da minha vida, o que eu desejo é a anulação do processo. Eu quero provar que quem montou uma quadrilha nesse país foi o Moro e da Leó e outras pessoas. Como eu sou um cidadão que respeito as instituições que são garantes da democracia, eu acho que essas instituições têm que cuidar para que não surja mais os mentirosos, os canalhos como o Delaio, a instituição como o Ministério Público. Se eu tiver culpa, tudo bem, julgue, prove para a sociedade que eu tenho culpa e me punam. Agora, se provar que o Moro fez sacanagem, que ele é um juiz de má fé, que ele foi mau caráter no processo do julgamento, que ele seja punido. em defesa da própria instituição.